Fala, pessoal! Beleza? Galera, começar mais um vídeo aqui. Vocês viram pelo título aí, né? Eu tava tão feliz, tão feliz. Achei que tinha ganhado o Yakult do cliente, mas na verdade foi um Macbook. Ô, droga, viu? Ô, que droga. Queria mais um Yakult. Queria esse Macbook aqui, não. Galera, agora que eu tô zoando, tá? Muito obrigado a todos os clientes que dão equipamentos pra gente, tá? Eu acho que vai ser uma bomba. Vocês vão acompanhar comigo. Eu não desmontei. Tá todo desmontado, né? Mas eu não vi como é que tá por dentro ainda. Vocês vão ver junto comigo. Mas independente se é sucato ou não, se é lixo ou não. Coisas doadas, como diz, né? Cavalo dado, não se olha os dentes. Tem coisas que a gente não consegue pegar. Servidores, coisas grandes, assim. Não tem como, não tem muito pra onde correr. Mas a gente prefere não pegar dependendo da unidade que for. Mas, no geral, agradeço muito. Tá todo mundo que dá equipamentos pra gente, certo? Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que é do Yakult. Tá vendo aqui em cima, ó? O carinho colocou os parafusos no Yakult aqui dentro. Ó, tem os parafusinhos aqui dentro, tá vendo? Nem Yakult é, né? Aqueles... Aquelas outras marcas alternativas, né? O Yakult... É, Yakult mesmo. Yakult, 40... Enfim, né? O parafuso aqui dentro, tá? Tá todo desmontado. Dá pra ver aqui, ó. Certo? A gente levou esse equipamento. Parece que ele foi até uma das unidades aqui de Goiânia. E deu esse equipamento, tá? Eu acho que ele deu, inclusive, pra produzir conteúdo. Não sei o que é que vai dar isso aqui. Eu duvido muito que tenha alguma possibilidade de conserto, porque Macbook, por mais que seja um modelo mais antigo, esse aqui é o A... Cadê, 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 cadê? A 12... 12... 1278, tá? Esse modelo aqui, pessoal, é uma das primeiras versões que tem, se não me engano, tá? Se não me engano, não sou especialista em Macbook, tá? Eu, particularmente, gosto muito de mexer em Macbook, né? Em equipamentos Apple, mas eu não tenho tanta experiência, sim, em equipamentos Apple. Esse aqui, se não me engano, é uma das primeiras gerações de 3, tá? Inclusive, se não me engano, tinha até dual-core desse modelo aqui. Se não me engano, tá? Mas, enfim, pessoal, não acho que isso vai dar conserto. Mas, aparentemente, esse cliente levou esse equipamento pra unidade do Bueno, tá? E pra produzir conteúdo. Então, eu falei, beleza, ótimo, né? Traz aqui. Eu preciso de conteúdos fáceis, né? Que, como eu posso dizer aqui, não precisa de tanta concentração. Tá? Então, isso aqui é justamente o ideal pra isso, né? Até porque, ó, minha filha tá lá embaixo, né? Acabou de acordar, acabei de dar comida pra ela, tá? Ela tá de férias do berçário, né? Como é que pode, né? Criança ter férias já, né? Todo tem férias, menos eu. Não sei o que é férias, férias, férias de 15 dias, de 20 dias. Não sei o que é isso há décadas já. Uma década já, pelo menos. Mas até criança tem férias. Mas, enquanto, cuidando da minha filha, né? A Lívia tá lá cuidando dela agora, né? Mas eu dei comida pra ela. Tô cuidando também da obra, né? Tá rolando lá. Ah, tem um dado aqui? Não tem, não. Tem nada, não. Tá? Da obra também, tá? Um olho no peixe, outro no gato, né? Pra quem não sabe dessa obra, vai no canal Getúlio Getec, que tem mais informações. E já aproveitando, quem quiser ver vídeos dos reparos feitos nas unidades da Getec Informática, acessa aqui no YouTube Getec... Ah, a luz tá escura, qual a da luz aqui? Aqui no YouTube Getec Reparos, tá? São vídeos todos os dias, diários, disponibilizados lá. Pra quem gosta de acompanhar esse tipo de reparo, tá? Das unidades que eu digo, né? Dos técnicos da unidade. Não quer ver? Tá cansado da minha carinha linda, da minha voz de cantor aqui, né? De cantor lírico, tá? Vai lá que vocês vão ter vídeos diários das unidades, certo? E também aproveitando, né? No segundo, essas informações estão aqui na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo, quem quiser enviar equipamentos pra reparo, acessa o site, que é o primeiro link na descrição do vídeo aqui, getecinf.com.br, que lá você vê qual a unidade mais próxima de você, a unidade tá com uma fila menor, tá? E tem todas as informações pra você poder enviar o equipamento, certo? E também pode falar com os atendentes lá, através do 0800 ou através do nosso WhatsApp, tá? E por fim, tem o site do Bazar, tá? Se esse equipamento der certo, esse e outros equipamentos poderão estar lá, certo? Então, inclusive, tem dois Macbooks lá pra vender. Tem um Macbook Pro e um Macbook Air, que estão funcionando, tá com o efeito de reparo e tudo mais, certo? Quem quiser, quem tiver interesse, né? Pode ir lá, beleza? Ó, já vi aqui, né? Enquanto eu tô falando aí, eu já desmontei ele, ó. Desmontei não, como eu disse, tava todo desmontado, eu não fiz nada, tá? Tampinha tá aqui. Ele tem uma CAD, tá? CAD, pessoal, pra quem não sabe, tá? Isso aqui, ó, isso aqui é o drive de DVD original dele, tá? É o drive de DVD original. Ele passou pela empresa já, hein? Há muito tempo atrás, ó, 34370. Já não deu com certo na GTX, já. Tá explicado, por isso que deu pra gente. Ó, os parafusos estão aqui, da bateria, porque tá sem bateria. A CAD, pessoal, nada mais é... É da bateria mesmo? Acho que é. É... Da bateria ou do HD, né? Na verdade, acho que é do HD, tá? Porque, ó, é o seguinte, pessoal. A CAD, nada mais é, que é uma substituição, né? Ele tira o drive de DVD e vem esse suporte aqui, onde você parafusa um HD aqui pra ter dois HDs. Por quê? Porque a interface de comunicação de notebook, na maioria das vezes, quando não é um notebook gamer, notebook mais robusto, é através... Hoje em dia já nem tem DVD mais, né? O meu mesmo não tem, tá? O meu mesmo notebook aqui não tem, tá? DVD mais. Mas hoje em dia... Aliás, antigamente tinha um drive de DVD, certo? E o SATA, né? O drive de DVD, pessoal, também é SATA, tá? Também tem a conexão SATA. Cadê? Acho que é do outro lado aqui, através de cabos... Aqui, ó. Aqui não vai dar pra ver, não. Mas é esse cabo aqui, ó. Ele vai plugado na placa. E o do HD tá aqui, tá vendo? Também é um cabo que vem aqui, ó. Ele passa aqui e é encaixado aqui, certo? O do drive de CD, eu acho que é esse outro aqui, ó. Não é o mesmo plug, se for, tá? Não tenho certeza, não. Mas eu acho que é esse aqui. Deixa eu tirar esse outro aqui, que eu já vejo. Se é igual os dois, não é não. Todos diferentes. Absolutamente todos os plugs diferentes, tá vendo? Mas, de toda forma, ele tem a conexão também, né? Como se fosse um HD, tá? Só que ele reconhece como um DVD. Antigamente, né? Antigamente, ou placa-mãe, né? Tem o SATA, que tá ali, né? O SATA ali, ele reconhece HD, SSD, tudo através do SATA. Tem os modelos mais novos hoje, que vêm com M.2. Igual o meu, eu falei que não tem DVD, mas tem o M.2. Tem na placa lá, tem pra poder encaixar o M.2. Então, a interface SATA, ela é uma interface que funcionava várias coisas, né? Funciona, aliás, né? Várias coisas que ainda é utilizado. HD, SSD, sei lá. O que mais que hoje a gente tinha em SATA, hein? Porque antigamente, né? Tinha tanta coisa, pessoal. Tinha Drive Zip, tinha MIDI também que funcionava. Disquete. Disquete? Disquete era o IDE, né? Era o IDE diferente, mas era o IDE também. O que mais? Tem um monte de coisa que ligava antigamente na interface SATA, né? SATA, IDE, antes disso, né? Pata também teve, né? Pata também teve. SATA já é o modelo mais novo, né? Pata é um modelo maiorzinho um pouquinho, tá? Então, IDE é o modelo do HD. Nossa, eu tô vendo um monte de memórias aqui passando na minha cabeça agora. Tá, galera? Então, assim, ó. Pra poder ter um armazenamento maior, ou dois HDs, que seja, né? Que certamente era o caso desse aqui, né? Colocaria um HD aqui, talvez, né? Um SSD aqui, aliás. E aqui um HD. Tá? Porque hoje em dia até que tá bem comum um SSD, né? Mas antigamente, na época desse equipamento aqui, pessoal, o SSD era muito mais caro do que é hoje, né? Por giga, que eu digo. Então, um SSD de 120 giga custava, sei lá, 400, 500 reais. Só a peça, né? Só o HD. Então, o que que fazia, né? Como não dá pra armazenar muita coisa, colocava-se o SSD aqui, né? No SATA normal, onde tá o HD, né? E aqui tirava o drive de DVD, porque convenhamos, pouquíssimas pessoas usam o DVD hoje, tá? Por isso que não vem mais. Pouquíssimas, assim, acho que é quase zero pessoas usam o DVD. E tiravam o drive de DVD e colocavam essa casezinha aqui, tá? Essa casezinha, né? Que o pessoal chama justamente de... Acabei de falar, esqueci o nome, tá? Mas, enfim, colocava isso aqui, colocava o HD, tá? E fazia a comunicação. E o HD maior, né? Porque aí o Windows, o MacOS, nesse caso aqui, ficaria no SSD, né? E armazenamento ficaria nessa CAD, né? Lembre-se, na CAD aqui, né? Então teria dois HDs no equipamento, certo? Bom, pessoal, o que que eu já vi aqui, ó? Tá bem mexido, né? Como eu disse, faltando bateria, faltando o HD, SSD, faltando memória, tá? Aqui, ó, fluxo, isso aqui é fluxo, ó, aqui em cima, tá até seco já, ó, da BIOS, tá? Isso aqui é a BIOS dele, certo? Esse aqui eu não sei qual que é, talvez, talvez seja o SMC, tá? Não dá pra ler aqui em cima dele, talvez seja o SMC. Eu já mexi em equipamentos assim, pessoal, não foi pouco não, mas eu de verdade não me recordo mais, tá? Sobre o nome das peças aqui ou a localização delas, mas me parece muito o SMC, tá? Que é um tipo de BIOS também, né? Ele tem um armazenamento dentro dele, um processamento, armazenamento dentro dele. Mas tá bem mexido já, tá? Esse equipamento tá com os parafusos aqui ainda, tá? Eu vou desmontar a placa dele aqui, pra ver como é que tá o estado dele. Ah, vamos ver a tela também, né? Porque a tela é importante, porque não adianta nada, pessoal, consertar isso aqui. Vamos supor, vou tentar consertar isso aqui, né? Vou me esforçar pra consertar esse equipamento. E a tela danificada, tá? Apesar que a tela desse modelo aqui é uma tela barata, é, é uma tela barata, mas ainda assim, em todo custo, né, não vale a pena, tá? Deixa eu dizer, adesivinhos aqui, né? Bem que terminamente abandonou esse equipamento, né? Porque certamente muito antigo. Antes de continuar o vídeo, deixa eu dar um recado importante aqui. Esse canal aqui, agora, ele é voltado especificamente pra mostrar o dia a dia da GTEC Informática. Se você quer vídeos especificamente de reparos, acesse GTEC Reparos aqui no YouTube. Tá na descrição desse vídeo aqui e provavelmente vai aparecer alguma indicação aí no final pra você acompanhar. Se inscreve no canal lá, porque tem um conteúdo diário, beleza? Isso aí, agora segue o vídeo e valeu. É, pessoal, tá sujo, né? Mas, aparentemente, a tela tá ok. Tá? O cliente doou esse equipamento aqui sem fonte também, que é um problema, né? Porque aí tem mais custo também. Tá isso, eu digo, pessoal, no sentido de consertar pra vender, tá? Consertar pra vender, dificilmente vale a pena, tá? Difícilmente vale a pena, até porque, né? Se for vender isso aqui, a quantidade de componentes que tem, tela, né? Igual eu falei, tela, teclado, o botão Power, esse aqui, embutido no teclado, né? O HD, SSD, né? Cooler, um monte de coisa, né? Então, é meio complicado, porque qualquer uma dessas coisas pode ter feito. Então, conserta a placa, por exemplo. Mas aí, de repente, eu vou ligar o teclado, tem uma ou duas teclas que não tá funcionando. Ou então, o botão Power, né? Que não deixa de ser o teclado também, não tá funcionando. Então, acaba sendo meio complicado. Pra venda desse tipo de equipamento aqui, por ser um modelo muito antigo, né? Faltando bateria também, bateria mais 200, 300 conto, pelo menos, tá? Se não for mais do que isso, certo? SSD, eu vou ter que colocar também memória, né? Memória, sei lá, custa 40 conto, memória disso aqui. Beleza. SSD 100, beleza. A 140, a bateria aí, vamos colocar uns 260. Eu acho que vai estudar mais 260, né? Já vai dar o quê? 400 conto, né? Mais a mão de obra implicada nesse equipamento, né? Vamos colocar aí, mais, sei lá, 400, 500 reais. Vamos colocar, então já dá o quê? 900. Mais carregador, que vai ter que comprar também. Não tem como fabricar um carregador. Pelo menos aí, 150, né? Já dá 1.050. Entendendo? Então, assim, considerando que eu não vou ter que trocar nenhuma peça importante, né? Como o GPU desse equipamento, né? Ou processador. Sem considerar isso. Ah, alto-falante também tá estourado aqui, ó. É normal, tá? Todos estouram mesmo. Tá vendo? Tá estourado. Não tem nem como recuperar. Tá vendo aqui, ó. Toda a... O amortecedor dele, o paninho que fica aqui amorticendo, né? Já tá estourado também. Esse aqui é mais 100 conto. Então já dá... Ai, jogando baixo aí, tá? Jogando baixo aí. Baixo, baixo, baixo. Consertar isso aqui. 1.200 conto. Jogando baixo, assim. Baixo, baixo, baixo. E torcendo pra não ter defeito teclado, como eu falei. Porque implica muita mão de obra. O teclado, esse equipamento aqui, até que não é tão caro. Mas implica muita mão de obra. Só de calcular o que eu tô pensando. Não vou nem desmontar isso aqui não. Já vou colocar ali. É, deixa aí, né? Uma hora eu uso pra alguma coisa, né? Porque... Sei não. Ainda mais se ele passou pela empresa. Vamos ver se ele passou pela empresa mesmo. Deixa eu ver aqui. É, passou pela empresa. Lá em 2020. Estamos em 2023, tá? Um ano. Exatamente um ano. Quase um ano. Foi dia 15 de sete de 2020. Tá? Ele passou pela empresa. 15 de sete de 2020. Então tem três anos aí que ele passou. É, apenas 9, valor devido a... Deixa eu ver aqui. O que era o defeito dele? Ó. Como é que ele chegou, pessoal? Ele já chegou sem bateria. Tinha fonte na época. Já desfizeram da fonte. Tinha memória. Tinha drive DVD, né? Desfizeram de tudo aí dele. Drive DVD tá aqui ainda. É, não carrega bateria. Um pain de memória está com mau contato. Na verdade, não é mau contato. Não tem que estar quebrado. Não, até que não. Aqui, ó. Quebrado quando eu digo isso aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Tem as travas, né? Com a placa-mãe normal, né? De notebook ou de desktop, né? Pode estar quebrado isso aqui. Mas não é o caso. O que mais? Arararará. Ó, repara na placa. Informar. Ah, o cliente não autorizou o reparo. Não foi feito nada na empresa, hein? Ó, repara na placa. Rebaram, pôs, troca dele. Não tem como ser feito. Defeito na placa. E não foi autorizado. Porque a gente levou embora, né? Certamente passou por alguma assistência, outra assistência. Fizeram, né? Tentativas aqui, tá? E descartou, né? Não deu certo aí. Largaram de mão e tudo mais. É, pessoal. Resumindo. Yakutia ser mais da hora. Muito obrigado, Eduardo, isso aqui, tá? Apesar que não vai ter muito ser mentira, não. Eu já tô pensando, seriamente, se eu desmontar isso aqui, porque é bem chato desmontar isso aqui, tá? Não sei se valer a pena, não. Isso aí. Quem sabe se desmontar eu faço em outro vídeo. Talvez eu analiso ele antes, né? Vejo o que tá faltando aqui, o que dá pra fazer. Pelo menos a gente consegue fazer ele ligar. Se implicar só mão de obra aqui, alto-falante, por exemplo, deixa em bateria mesmo. A memória eu consigo aqui. Eu coloquei valores, pessoal. considerando qualquer pessoa que vai tentar consertar isso aqui ou comprar danificado pra tentar consertar, tá? Porque normalmente as pessoas tem que comprar esse tipo de coisa. Eu tenho memória, tem sobrando. SSD também, sobrando não, mas eu tenho ali. Mas não deixa de ser uma peça que tem que comprar eventualmente, tá? Pra loja, pra GTEC, até que não tem problema, né? Mas assim, no geral, as pessoas precisam comprar essas peças, tá? Mas enfim, talvez eu faça em outro vídeo aí, mas... Queria o Yakult. Queria o Yakult. Acho que era melhor um pouquinho. Ah, vamos lá. Vou desmontar ele aqui. No próximo vídeo eu volto, né? Se eu for continuar ele, tá? Se eu ver que tá muito detonado. Porque se aqui na parte da BIOS já tá desse jeito, imagina como é que tá por baixo, né? Como é que tá a GPU dele, como é que tá o processador. Já tá bem detonado. Sem contar que pode ser um equipamento muito, muito antigo, um dual-core e tal, que não tem valor de mercado nenhum. Não vende por mil reais, mesmo ele todo funcionando, tá? Porque é muito antigo mesmo. Beleza? Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.